O homem que aparece em sua tela é Pedro Henrique Alves da Cruz. O mesmo foi preso na noite de ontem, após a polícia tomar posse de vídeos que ele mesmo gravou torturando seus próprios filhos, menores de idade. Em um dos vídeos, Pedro Henrique tosse o braço do próprio filho, que chega a cair no chão de tanta dor. Neste outro vídeo, a criança é jogada dentro de um esgoto e se desespera pedindo ajuda. Sua irmã, também menor de idade, aparece ao lado, acompanhando toda a tortura, mas impossibilitada de poder ajudar o irmão. A polícia também conseguiu algumas fotos, onde os filhos são registrados juntamente com uma arma de fogo. As investigações policiais apontam que tudo isso aconteceu pelo fato de Pedro Henrique não aceitar o fim do relacionamento com a sua ex-esposa. Mãe das crianças, para quem o indivíduo enviava todos os vídeos de tortura, acompanhado de ameaças. Esse rapaz tinha um relacionamento com a pessoa, com a mulher. Ele terminou esse relacionamento, não conformado com o fim do relacionamento, passou a torturar e a filmar essas torturas. Os próprios filhos, os dois filhos, um casal de filhos, realizou vários vídeos torturando esses meninos, inclusive torcendo o braço desses meninos, colocando esses meninos em locais sujos, inclusive do lado de armas de fogo também, colocando na mão do menino arma de fogo, dando a entender que faria o mal aos meninos, ou até ceifaria a vida dos próprios filhos. Crianças aí com menos de tenridade, esses vídeos, ele encaminhava para isso companheira, ameaçando essa companheira também. O inquérito policial foi instaurado. A prisão preventiva de Pedro Henrique foi representada. A Justiça de Presidente Dutra deferiu a medida e, após três dias de investigações, o criminoso foi localizado e conduzido para a 13ª Delegacia Regional de Polícia Civil, onde irá responder pelos crimes de tortura, posse ilegal de arma de fogo e ameaças. Foi instaurada a inquérito policial, foi representada pela prisão preventiva do indivíduo. E, imediatamente, a Justiça aqui de Presidente Dutra deferiu a medida. E, na data de ontem, após um trabalho investigativo da nossa equipe do GPE de Presidente Dutra, conseguiram, conseguimos realizar a prisão desse indivíduo. Ele se encontra aqui na Delegacia de Presidente Dutra, está sendo interrogado, e irá responder pelo crime de tortura aos próprios filhos e, também, crime de posse de arma de fogo, assim como, também, os crimes de ameaça à sua ex-companheira, enquadrado também na Lei Maria da Penha. Pedro Henrique foi interrogado e, em seguida, será encaminhado para a unidade prisional de Presidente Dutra, onde ficará à disposição da Justiça. Está sendo interrogado nesse momento. Ele vai ser interrogado nesse momento, está sendo, na verdade, pela Delegacia Especial da Mulher, e, em seguida, será encaminhado para a UPR de Presidente Dutra. Mas, também, não há muito o que confessar, porque está tudo em vídeo. Como eu disse, ele filmou todas essas agressões revoltantes. Quem teve acesso ao conteúdo desses vídeos aí fica impressionado com tamanha maldade, mas irá responder agora na Justiça. E os filhos, também, já foram retirados do seu poder e entregues à mãe.